A frequência do julgamento. Só que tem um detalhe, gente. Se eu perguntar aqui para vocês se vocês julgam, vocês vão me dizer, não, eu não julgo, já aprendi lá com a Elayne, eu não julgo. A Elayne julga? Sim, julga. Ela julga, gente, ela julga o tempo todo. E eu só estou dizendo isso para você tornar consciente o que é inconsciente. Eu vou dar só um exemplo de ontem, porque eu e a Jaque, quando a gente viaja, eu estava em São Paulo, Brasília, vim para cá. Quando a gente viaja, a gente fica mapeando, a gente está julgando, limpa, reclamando, pá. A gente fala o tempo todo. Daí a gente ficou pensando o seguinte, agora a gente não vai mais julgar nada. É assim mesmo. Beleza, estou dentro do avião, procuro um lugar para colocar minha mala, aqui está meu banco, passa, 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 procura, procura, procura. Dá quase todo o avião, coloquei minha mala. Volta. Sentei. As pessoas não sabem que tem que colocar a bolsa no colo? Todo mundo com as bolsas lá em cima, tive que colocar minha mala lá atrás. Pá, a gente está julgando. Sai do avião. Cara, que outdoor mais feio, olha só que cor. Pá, a gente está julgando. Mas não poderia ter um café aqui, tem que caminhar até lá no fundo. Pá, a gente está julgando. Entenderam? Cara, é eu. É eu. Eu sou a treinadora de vocês, a mestra de vocês. Não é? E como é que ela julga? Porque eu sou humana. E todos os humanos fazem isso. Em níveis diferentes. Ponto. Todos julgam, todos reclamam. Em níveis diferentes. Quando você torna consciente, você vai ver. Eu fiz uma brincadeira com os meus filhos no carro. Não podia reclamar. Ontem, quem reclamasse, perdia um ponto. Faz para vocês verem. Eu só queria, gente, com que eles enxergassem que reclamam o tempo todo. Mas você acha que não reclama, porque é inconsciente. E eu fiz a brincadeira que quem reclamasse não foi proposital. Foi quando eu estava com vontade de bater em todo mundo. Eu falei, agora nós vamos brincar de quem não pode reclamar. Cara, em uma hora, estava 10 para um, 20 para o outro, 30 para o outro. Eles não sabiam que eles reclamavam o tempo todo. Mãe, olha o Arthur com o pé aqui. Está reclamando. Aí, olha o detalhe, tá? Mas, Arthur. Mãe, você está reclamando. Eu me dei conta disso. Aí, eu poderia dizer, não, mas eu estou ensinando ele. Você está ensinando com uma reclamação positiva ou uma reclamação negativa? Ah, faz sentido? Aí, o Fernando me orienta. Não, mas não precisa falar assim com eles. Mas, você está reclamando o Fernando. Mais um ponto, o Fernando. É ou não é? Cara, é incrível. Por quê? Porque não perceberia que estava reclamando. Mas, no momento que tornou consciente, você percebe que é o tempo todo. Cara, o motorista chegou muito perto. Olha o outro. Está reclamando o Fernando? Perceberam como é o tempo todo? É uma metáfora agora. Mas, é isso. Façam a brincadeira. Os alunos aprendem a não julgar durante um dia todo. Porque, quando você colocou isso na consciência, não, hoje eu não vou julgar. Passa uma bicicleta. Cara, olha só que absurdo. Vai devagar. Está estressado? Olha só esse outdoor. Que poluído. É o tempo todo. É o tempo todo. Apareceu. Essa Anitta. Eu não gosto de Anitta. Ah, você está julgando a Anitta? Essa novela que honrou. Ah, está julgando a novela? Gente, não existe vocabulário. Não existe conversa se não for julgar, criticar ou reclamar. É ou não é? É. E você vai entender se você fizer o exercício com a tua família. Porque você não imagina o quanto todo mundo reclama. Por que eu estou falando isso? Eu ensino isso no halo. Porque a reclamação também. Porém, o gene e o DNA também respondem a esses comandos. A essa frequência de fora da membrana. E o detalhe é que a reclamação tem frequência. Tem a frequência de julgamento. Tem a frequência de escassez. Tem a frequência de falta de afeto. Que seria o contrário. Tem a frequência de reclamação. E essa frequência não te permite aumentar a tua frequência. Independente do que você estiver fazendo. Não permite. E não permite por quê? Porque o universo é incrível. Porque não existe autorização divina. Porque você precisa passar desse nível. Para conseguir ter aquilo que você quer. Tem sentido? Porque se você não passar de nível. E você tem um milhão apenas como metáfora. Você tem um milhão de novas reclamações e julgamentos para fazer. Porque essa pessoa que reclamou na julgadora continua a mesma. Apenas com um milhão no banco para reclamar mais ainda. É ou não é? Então não há autorização divina. Eu reclamo? Sim. Eu falei. E o tempo todo tornando consciente para que eu possa diminuir, diminuir. E é isso que eu falei. Só muda o nível. Porque eu torno consciente o tempo todo. E aí eu, opa, olha aqui. Agora eu vou. E aí eu vou limpando. E aí eu vou me alinhando. Não para que eu seja perfeita. Mas para que eu possa. Quem Deus julga? Não. E nós somos deuses. Nós não temos o direito. Nós não temos autorização de julgar ninguém. Por quê? Porque vocês começaram aprendendo que não existe certo e errado. Quem disse que a pessoa colocou a bolsa dela em cima do avião, no lugar que é mala, estava errada. É o meu errado. Ela fez a parte dela. Eu não estou julgando as regras, as leis. Eu estou dizendo, cada um assume o seu 100% de responsabilidade sobre a sua vida. E quando assumimos o nosso 100% de responsabilidade e a vida começa a ser incrível, harmônica, as coisas começam a funcionar. Fez sentido? Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Um beijo!